E agora você vai ver que nós estamos já acompanhando esses encontros regionais da pecuária de corte e em Caiapônia o auditório ficou lotado. Com o salão do Sindicato Rural totalmente lotado, o evento que é promovido pela FAEG com seus parceiros, trouxe para o pecuarista informações para toda a cadeia produtiva. Um evento como esse, onde nós estamos percorrendo todo o estado de Goiás, levando informações de mercado, levando as impressões dos melhores analistas do Brasil, sem dúvida nenhuma vai ajudar o pecuarista, vai ajudar o empreendedor rural, o produtor rural a poder tomar a sua decisão. E é claro que dentro do setor agropecuário do agronegócio tem sido uma anco e esse setor tem segurado o nosso país. O nosso objetivo fundamental é esse, é trazer primeiro uma consciência absoluta de onde ele está e para onde ele vai. E quais são as melhores ferramentas para que ele possa executar esse trabalho nesta conjuntura que estamos vivendo hoje e numa previsão do que é que pode estar acontecendo nos próximos 24, 48 meses. O momento é destacado através das informações que são oferecidas ao produtor. Um evento onde que vem na hora certa, no tempo certo, onde que a gente está começando a nossa safra de 2015, um momento onde que trará um grande conhecimento, uma grande segurança para nós produtores estarmos negociando a nossa mercadoria. Goiás tem posição de destaque na produção de carnes no país, mas os produtores ainda enfrentam muitos problemas. A dificuldade maior que nós encontramos são os insumos, que são muito caros por causa dos impostos. E nós estamos aí batalhando com todos os eventos, com participações do sindicato, da FAEG. Porque se nós formos só pensar em dificuldade, nós não fazemos nada. Em um momento como esse, onde nós vemos uma crise econômica nacional, nós vemos uma crise política instalada no Brasil, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, o agronegócio, mais uma vez, a pecuária de corte, sem dúvida nenhuma, ela tende e vai ajudar a consolidar. Não a crise política, mas a economia, se os nossos gestores tiverem um pouco mais de juízo, sem dúvida nenhuma, ela pode ajudar, como já tem contribuído muito para o nosso estado e para o nosso país. O palestrante falou sobre o momento que a pecuária está vivendo. A pecuária vive um bom momento de preços. Em 2014, a gente teve um aumento muito grande dos preços, tanto para bezerro, como para garrote e mesmo para boi gordo. Então, a pergunta que se coloca agora é qual é o cenário de preços para 2015. E respondendo já essa pergunta, pelos lados da força da pecuária, do ciclo pecuário, o cenário é firmeza, mas a gente anda muito preocupado com o momento econômico do país. Ele lembrou que esse é o momento que todo mundo quer investir na pecuária, já que está bem, mas ele deixa as orientações. Eu acho que o momento, já que os resultados operacionais, a lucratividade mesmo do negócio, melhorou muito, é hora de não transformar o lucro em festa, e sim transformar o lucro em investimento para suportar momentos de preço mais baixos que certamente virão lá na frente. De acordo com as perspectivas de reposição do rebanho, o cenário ainda deve ser firme por todo o ano de 2015 e até o primeiro semestre de 2016. A gente não espera uma queda consistente de preços de bezerro de reposição, pelo contrário, um cenário muito firme para os animais de reposição em 2015 e talvez em 2016. A retenção de fêmeas que a gente está fazendo, ela não tem condição de surtir efeito no curto prazo, pela característica da produção do animal, então a gente só vê reflexos disso lá na frente. Os produtores querem mais e estão de olho nas tendências de mercado. Nós precisamos de estar muito atentos, principalmente nesse momento, onde que nós vivenciamos um momento, alguns anos de baixa nos preços, e agora estamos vivendo um momento de recuperação. Eu não digo o momento de alta nos preços, e sim de recuperação no que nós perdemos nos anos anteriores. A tendência de um setor cada vez mais profissionalizado. A cada dia que passa, novas tecnologias, novos momentos, faz com que o produtor se profissionalize, busque mais conhecimento e o mais gostoso de tudo, que o sistema FAEG, SENAR, está nos proporcionando tudo isso. Oportunidade de negócio para nós, oportunidade de conhecimento. E isso é fundamental para nós, produtores. O pecuarista está fazendo um esforço bastante intenso, no sentido de poder dar uma resposta a essa demanda à sociedade, e poder oferecer, então, a mesma carne com mais qualidade, porque ele teve que encurtar o ciclo pecuário, justamente através da adoção de técnicas modernas, que permitem um melhor desempenho zootécnico do gado. E, ao mesmo tempo, ele também está sendo obrigado a se modernizar, adotando ferramentas de gestão que até então não utilizava, não apenas de gestão, mas também de execução e comercialização. Eu acho que todo ano tem que ter essas palestras, essas reuniões da FAEG, para passar mais informações para os produtores, para os agricultores. É uma coisa que evolui muito a pessoa. A federação está percorrendo todas as regiões do Estado com os encontros nas principais praças produtoras de carnes. Eu quero mandar um abraço para o presidente, né, Ailton Vilela, a equipe ali, nós já temos, o presidente Ailton Vilela é um dos que já está inscrito, viu? Então, esse já está confirmado. E eu espero que você também venha.